olá pessoal sejam todos bem vindos no canal explorando desconhecido meu nome é alexandre pessoal o vídeo de hoje vai ser uma novidade aí que eu tô trazendo para o canal de vez em quando se vocês aprovarem e gostarem eu vou tá fazendo vídeos assim que eu particularmente gostei bastante é um aplicativo que eu vou usar para filmagem que detecta espíritos ou alguma coisa maligna que tiver no ambiente tá e detecta também presenças humanas lógico depois eu vou tá fazendo um teste para vocês verem que marca a silhueta da pessoa ou espírito que tiver e animais também tá gente então eu achei bem interessante funciona já fiz bastante testes com ele para para ver se realmente funciona né e com pessoas e animais funciona perfeitamente e de vez em quando aparece alguma coisa bem estranha então vocês ficam aí vejam que vocês eu acho que vocês vão gostar o nome é esse aqui ó do aplicativo que eu tô usando tá não sei pronunciar eu sei que espírito e alguma coisa aí né para não tá falando bobagem aqui deixa escrito aqui é então gente eu vou tá fazendo eu vou agora numa trilha que mano Ita e eu gravamos uma vez foi para o canal dele que tinha uma cruz com fogo pegando um fogo né é foi na verdade foi o início de um ritual que alguém tava fazendo a gente chegou e atrapalhou tá eu vou tá indo lá para ver ver até como que esse local está e se vai realmente aparecer alguma coisa tá bom pessoal e gente rapidinho não tô fazendo vídeos longe por enquanto porque minha moto ainda está na oficina agora ela está dependendo do dinheiro né deu levar o dinheiro para poder pegar ela lá tá então vou pedir pedir aqui vocês quem sentir na vontade de dar uma ajuda e eu agradeço muito falta para a primeira prestação né 320 mais 153 uma bomba de combustível que eu vou ter que comprar porque não era de bomba agora vai ser né porque um motor melhor então vou deixar o pics passando aqui embaixo tá pessoal é muito obrigado obrigado a todos que ajudaram já consegui arrecadar 170 reais tá meu muito obrigado a todos e gente teve até um rapaz que falou né a ele aguenta trabalhar eu trabalho amigo também né num trabalho fixo mas faço bico porque eu pago aluguel pago luz internet é muita coisa então não sobra por isso que eu peço a colaboração de quem puder ajudar não é obrigatória quem sentir na vontade né de tá dando ajuda aí tá bom pessoal então meu muito obrigado de novo aos que me ajudaram no passado né que foi tem uns 15 dias eu acho e muito obrigado a você se me ajudar agora tá bom então sem mais enrolações bora para o vídeo vamos testar o que acontece é feito aí pessoal aqui logo na entrada na floresta já tem aqui uma oferenda zinha uma rosa tá vendo uma caixa de fósforo uns cigarros acesos uma bebida mais uma rosa ali essa taça é provavelmente com essa bebida ali então vamos subir para a trilha pessoal eu vou dar uma pausa e quando tiver chegando perto eu volto com vocês porque é um pouquinho longe tá pessoal eu tô achando estranho que a trilha tá bem batida aqui tem um papelzinho que parece testemunha de jovar tá vendo aqui o arrasto mais um papel ali ó confesso pra vocês que eu tô meio apreensivo gente que olha a trilha tá muito limpa da última vez que eu e Manuíta viemos tinha lá aquelas coisas mas a trilha não tava tão batida assim eu não sei se agora começaram a fazer mais trabalhos aqui de novo ou que pode ser gente eu só vou ligar o aplicativo quando eu chegar lá tá pessoal essa trilha sobe lá para cima ó que 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 vocês acham né fazer um outro vídeo aqui mostrar aqui ó limparam ó olha deixa eu só entrar um pouquinho nela aqui e a trilha sobe o que que vocês acham de eu vir aqui e gravar para a gente ver o que que estão fazendo aqui para cima gente às vezes mudar um local para cá de rituais que que vocês acham deixe nos comentários que eu venho mostra e vou descobrir junto com vocês que eu sou bem curioso a trilha que a gente vai é pra cá ó é pra cá isso aqui que eu tô na mão tripé tá gente que assim que eu chegar lá eu vou botar a câmera filmar né é no tripé sem estar mexendo com ela para ver se aparece alguma coisa e eu vou passar também na frente da câmera para vocês verem como o aplicativo vai capturar a minha silhueta né gente é não vi canais susto susto parece que tem alguma coisa ali deixa eu ver se eu consigo dar um som aqui escuro aí na na imagem tá vendo vou botar uma bolinha ali para você ver pessoal estranho é não vi esse aplicativo em canais no Brasil aqui eu vi ele foi é num canal gringo mas no kawaii não foi no no youtube mas creio que alguém já deve ter feito né que sempre que eu tenho uma ideia alguém já fez mas tá aí é deixei o nome para você ver né quem quiser baixar para testar é bem bem interessante gente e se vocês gostarem lógico eu vou estar fazendo mais vídeos assim para vocês e dentro de uma casa assim que minha motinha a guerreirinha estiver comigo novamente ninguém me segura mais pessoal vou estar trazendo os vídeos bem legais mas por enquanto tá complicado gente faz falta hein pensa numa falta que faz uma moto a pessoa que mora longe se eu morasse dentro de um bairro era mais fácil ia ter ônibus né é padaria mercado tudo perto fica mais fácil agora sim até para gravar né agora sim fica bem difícil pessoal essa trilha aqui já não tá tão batida é mais lá aquela parte de lá que tem aquela outra trilha lá que eu tô bem curioso se tiver um comentário aqui pedindo para eu ir lá eu vou porque eu tô curioso pessoal gente eu tô chegando perto tá da unha de começaram a fazer o ritual naquela vez e eu e o Manuíta acabamos atrapalhando né a cruz tá ali ainda já tô vendo a boneca com a faca tá lá ainda tá tudo igual pessoal não mexeram mais olha tudo igual deixa eu fazer um 360 pra você ver aqui é totalmente no meio da mata aqui ó não sei se vocês lembram mas eu e o Manuíta a gente gravou um vídeo aqui aqui a velinha tá aqui essa é a vela que não se apagava lembra no vídeo dele quem viu quem não viu vai lá no canal dele dá uma olhada que mostra essa tocha aqui pegando fogo nessa cruz né e o fogo também não apagava e a velinha que queimou praticamente o vídeo do Ita todinho sem é sem derreter olha só gente bom pessoal agora eu vou explicar melhor pra vocês aqui pessoal agora eu vou estar posicionando o celular tá nesse tripé aqui e vou filmar fazer a filmagem com o aplicativo então eu já fiz uns testes mas não editei o vídeo eu só assisti o vídeo comum não sei se eu acho que a câmera do aplicativo é um pouco mais fechada então vocês reconsiderem aí tá bom não sei se pega áudio legal né porque os testes que eu fiz foi em casa então eu não sei tá não sei se vai aparecer mais alguma coisa vou estar posicionando nesse tronco aqui ali assim e vou vir vou andar um pouco pra vocês verem depois eu vou deixar a câmera um pouquinho parada pra ver se vai captar realmente alguma coisa tá gente é o nome do aplicativo é esse aqui ó de novo tá confesso pra vocês que eu tô bem bem nervoso tô tô arrepiado aqui porque esse local aqui ele é bem carregado como eu disse no vídeo do Ita que é antiga floresta dos rituais não sei porque pararam de fazer mas antigamente tinha muita gente e começaram esse aqui que até hoje não fizeram mais nada ficou só alguns vestígios aqui então vou estar virando a câmera vou estar entrando agora com o aplicativo agora vai entrar a imagem do aplicativo bom pessoal vamos pro primeiro teste eu vou estar passando aqui pra vocês verem ela vai apitar quando eu passar ó isso é devido a minha presença aqui a pena a p p p Vamos lá. Vamos fazer mais um pé. Está vendo, pessoal? A salinha parece aqui, assim. É a minha presença. Agora eu vou estar pegando a câmera. Pegou aqui na árvore. Está vendo, pessoal? Eu viro para outros lados. Pessoal, vai ter gente aí que vai criticar, falar que é mentira, mas eu acredito. Eu acredito nessas coisas. Respeito quem não acredita. Né? Misericórdia. Misericórdia. Se tiver algum espírito aqui, não se aproxima de mim, em nome do Senhor. Misericórdia. 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 escutados eu acho que essa imagem ela fica meio tremida mas é assim mesmo olha a floresta está toda linda só ali que acusa alguma coisa só só ali pessoal deixe nos comentários o que vocês acham e se querem que eu trago mais vídeos assim imagina fazer um vídeo desse numa casa bem bem cabulosa vai ser top gente aqui só está acusando que tem alguma coisa aqui nessa árvore nem minha mão está agora minha mão pegou tá vendo ó misericórdia vou posicionar vou posicionar ela aqui vou posicionar ela aqui no chão peraí pessoal tudo na mesma gravação e vou ali junto ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, até em cima dessa árvore. Então, são dois. Pessoal, eu vou estar virando a câmera aqui, ver se gravou, né? Conferir tudinho e volto com vocês. Bom, pessoal, foi um teste, né? Vamos ver se... Continua ali e se mantém ali, né? Vou fazer uma oração quando eu sair, pra não ir embora me seguindo, tá bom? Então, gente, foi um teste. Ainda continuo com a câmera do aplicativo aqui, tá? Pra vocês irem vendo, ó. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aqui nos comentários. Ah, traz mais, não traz. Que eu vou ver se eu consigo trazer mais vídeos assim. Se eu consigo, não. Se vocês pedirem, eu vou trazer. Mas eu tenho que ver também o que vocês gostam de estar vendo, né? Nos vídeos. Que nem tem muita gente que não gosta de pesca magnética. É só pular, né? Tem gente que fala, ah, um saco pesca magnética. Mas, gente, é só não assistir. Vai ter vídeos um dia sim, um dia não. De exploração, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Pera aí. Quem gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Que, dessa forma, vocês vão estar nos ajudando. Cheio de mosquito aqui. Então, ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.